E bora de customização, vou customizar esse capacete aí galera, porque ele tava muito feio, ninguém tava usando e eu resolvi fazer uma pintura bem bacana nele, quis fazer uma caveira não né, é tipo um zumbi, bem macabro assim, bem nojento, e aí eu comecei a pintar ele com tinta PVA mesmo galera, e já tava dando formas, do outro lado eu queria fazer outra coisa porque eu queria dar um contraste, mas já tava gostando muito do resultado. Galera, mas antes de mostrar o resultado final, eu quero mostrar esse joguinho que tem lá na Cebet, que é o do hamster, você coloca quanto que você quer jogar né, apostar, e aí você vai começar, e aí você vai descendo esses negocinho aí ganhando dinheiro, só que você tem que ter muito cuidado pra você não cair na mina né, e aí quando você quiser parar, você aperta lá em cash, e aí você ganha o dinheiro que você conseguiu. Vou deixar o link aqui na bio pra vocês irem lá conhecer a Cebet. E continuando aqui com o capacete, eu já tava finalizando, olha só esse resultado. Tchau, tchau